Perdeu, mano. Não, quem é, pô? Perdeu, não tá clamando com ninguém, não. Perdeu a verdadeira pra gente. Perdeu sem merecermos tal coisa. 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 É, o negão que fica roçando a piroca no acontecedor, né? No Skull Voidete, os ratos passam comendo todo o beijo de noite. Hoje tem verdunho pra cavalo. Caralho, console de paco com rigado. Fecha as estrelas. Mas vai morrer mesmo? Vai morrer no meio de life mesmo. Pronto. Quem é que transa nessa porra? Quero tá bem. Não, console, console. Não, ele que manda um mensagem. Eu nem respondi aqui, eu sou cuzão. Aí tem a mensagem do console só. E aí? E o cara que não respondeu ele, tá ligado? Ele não falou mais nada não, Lindo? Você que queria voltar pro teste? Não, não. Nunca mais falei com ele. Os caras baniram ele mesmo. Só porque eu mandei o Luiz tomando o cu. Ai mãe, eu fraguei o rap. Tá de macro? Aqui mãe, fraguei o rap. A humilhação desse gordo demais. Dourou por tudo, rapelou o boss. E o Great Shield também? Deus, fila. Não, Great Shield, Havoc e o Vett. Agora ele vai comprar duas caixas d'água. É água até o Anandou, papai. Agora depois vai reunir na casa dele. Anandou vai ter que ir pra praia não, filho. Ah, porra nenhuma. Tô pegando uma pra xeiraça. Ah, porque... Tava bebendo uma cerveja. Ih, no Guild Bank, cara. É, sendo pra brima, filho. Tava ficando emoscando no Guild Bank. Vai, filho. Ih, o Consul já tá expandando, ó. Consul. Você tá só o porro? Alô, TQOE? Gordão na rede. 3 card life. Aí tá entrou, né? Aí tá entrou, né? Agora morreu. Não enche a cara da vida. Como é que não vai bater um gai meio-fim? Você sai de uma trepa pra outra com um life na Nielo? Porro? Oconlow Ah, véi Oconlow Saudade do Cê, mano Oconlow Vai pro quê, papai? Ah, mainha, fraguei o Red Hein? Ah, caralho que eu sou Nossa, tá nas DDP mesmo, né? E o Meryl xingando você aqui no Discord Não, o console é nas DDP Toma Para, mano Oconlow Alô Tá tendo alguém a way? Oi, oconlow Tá tendo alguém a way? 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 Por que com luz? Lindo jogo fora, a calcinha que eu dei, a coelha que eu perfumei, ele não quis mais, que pena, que pena amor, que pena, sujou de corpô. Caralho, isso é muito chato, que cara é esse, aquela boca, seu merda, suportável, como que essa menina que aguenta ainda, ela deu uma bicunha e deu ainda, eu vou conversar com a lei, fala pra ela dar duas bicunhas e tu, pelo amor de Deus, como é que aguenta um cidadão desse, eu vou te sustituirar um fone, vai ficando doido, né, aí falando disso, eu fui na McDonald's de ontem, meu irmão, a McDonald's, capitão no forno dos caras, meu irmão, como é que o cara trabalha ali dentro, hein, caralho, não para de aplicar não, meu irmão, Vai dizer que o negócio tá pronto, lá, sabe que mesa que é, lá, e tomar no cu, mito chato do cara, fiquei tonto com o labirintite. Colou? Por que você tá bravo com o lobo? E o reto, e o reto, você faz com o curso? Vai. Aí sim, meu parça. Pateco! Colou? Pateco! O cara é chato aqui, mano. Não, queria saber também, ela deve tá com fone, não é possível, aquele negócio que o cara usa pra manobrar avião, aqueles caras que ficam embaixo no aeroporto, manobrando avião, pra tampar os ouvidos celulados, meu irmão. E aí que merda não, mãe, é um negócio que tampa os ouvidos do crânio, o cérebro, e não passa nada, mesmo. É pra ouvir um mongolante desse o dia todo, meu amigo. É jogado já um tijolo na cabeça dele, ele gosta aí no computador, é só uma tijolada na nuca dele pra ele desmaiar. Toda a manhã eu não entendi nada. E aí que aconteceu, né? Não, cê dormiu, deu nada, tá? Eu pensei dormir. Eu não me entendi, não, eu não quis acordar mais. Caiu pressão. Que isso aqui na minha cabeça, quando tu dormiu, tu caiu no chão. Ele tem a cabeça no chão. Eu não sei se eu correr, mas... Aí tá troll, cara, nem faz tanto barulho, mano. Ai, não. Caralho, tô 600 caras de troll, 550. Eita. Bateu punheta? Ela ainda tem que ficar ouvindo essas merda dele, velho. Meu amigo. É, fião. A turla ou surta, ou seja, eu tinha surfado. Eu vou pegar o meu-como. E se você não chegou. Eu vou pegar o meu-como. Eu vou pegar o meu-como. Um cofim? Uns trezentos, uns quatrocentos cofim? A menos Caralho, até olhei pro lado pra ver se eu tinha morrido Claro Olha E lá se vão... 33kk? Foi 35kk do Coroa aí, né velho? O Coroa deu sorte, hein? Não, mas o dele já era Express, né? Então é... 40kk Ah, Fih, gastou quase nada Não pode nem nada Ah, Fih Esse daí é o dinheiro que eu faço com uma hud, filho Ah... Fih 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Aí faz muita grana, cê é louco. Aonde? Só pegando o rei e... Não, vamos. Cadê o bot de música aí, dois? Bota uma música aí. O que chegou aqui já tem dois times. Cadê o...? A música morreu. Alô? Tem que botar alguma coisa, deixa eu achar umas paradas. Mas tá boa é? Alô? Como é que dá play no Fredbot? Já tá tocando Fredbot. Alô? 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 beleza então chapa ae alô beleza beleza alô ei 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 beleza meu chapa tamo junto tamo tamo junto ou não tamo tem alguém ae alô alô tem alguém ae acho que tem alguém ae eu vi lá cara que merda eu nem vi na verdade eu fui ver só agora de tarde oi na oi 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 O bicho nasceu em cima dele, né? Merda, cara. É, eu vi lá, mas eu não consegui prestar atenção nos hits lá, cara. Eu vi no celular. Parabéns, hein? Nossa, ele já tomou? Mas o duro é que ele nasceu em cima dele, né? Pelo que deu pra ver lá. Cara, voltei. Mais uma rede feita com sucesso. Foda-se. Nas duas horas tem outra. Legal. Não, eu não tô falando com o cara aqui. Tá indo pouco, hein, André? Não, tem que pagar, né? Os tearei valendo milhões aqui, tem que pagar. Tem que pagar. É, pô. Eu mego 500 aqui, 5 mil, velho. Pô, louco, mãe. Pô, que eu tô? Tá parceiro, hein? Pô, tá parceiro, você já fez com o senhor? Vai deixar pra fazer todos os bosses de uma vez? Ah, no Double Loot? Interessante isso, hein? O Michael. O Michael. Vai colar aqui? Vou, vai indo aí. Ô, Cossô. Mas... Você tá gastando 300k pra matar os 900 drakeens só, cara? Nem isso? Nossa. Caralho, cara. Não, é bastante isso aí. Tá querendo fazer igual o Carsec fez, né? Tá. Eu não lembro se deu um KKK, cara. Mas deu mais de 500k. De 200k. Foi 250k, cara. É. Vou ver. É. 900k. É. 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 Tanto que vale aquele chave foi vendido por 12k na RL? É. Foi 98k. Foi 98k. KKK, cara. The Ring of the Sky. Ah, toma no cu, cara. Pouquinho, porra. Pouco. O cara cantou a vida inteira, velho. O cara cantou a vida inteira, cara, pra vender sem KKK. Eu vou, eu, eu apoio. Desculpa, Consul, eu não perci a atenção. Quanto que ele foi? Foi o que você falou? 12k, né? É. É. Fui que você disse. Meu Deus, como sou? É. Tô, voltou na ativa, cara. Já desinstalou tudo pra mudar a recaída? Tô, mano, é de bosta, velho. Ô, Consul, cê tá mó cuzão, hein, mano? A mulher comendo sapo, velho. Cê tá muito cuzão, hein, Consul? Eu acho que o assunto virou a mulher comendo sapo, cara. Cê tá cuzão, assim, Consul? Caralho. Se eu tivesse na hora, tu me chamava, com sorte, mas não tava. Não, 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 não. É full profit mesmo, cara. É que eu nunca imaginei que o K-Night podia fazer solo isso aí. Na verdade, eu nunca vi, acho que nem vídeo do K-Night seca fazendo isso, cara. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ok. Claro que é. Ele que reuniu todos os super-heróis, né? Toma, ele que reuniu todo mundo, né? Ele que reuniu todo mundo, o Batman. É. O cara é o Peste, o homem. O cara é o Peste, o homem. O cara é o Peste, o homem. Espera aí, Pajirar. Vamos cansar no Pajirar? Não vai no Pajirar, não. Estou imitando medo e falando bosta. Será que você não aguenta blocar lá, cara? De oito? Vou fazer aqui embaixo primeiro? É, vou fazer. Ele falou, cara, ia comprar um... Ele comentou lá, mas eu não entendi direito, cara. Eu preciso mandar uma mensagem pra ele. Nossa, mãe, que introlei, viado. Por quê? Estou digitando. Eu tenho 1.100 aqui, Avalanche. Eu dou metade. Ele falou que ia comprar um char, mas eu não consegui falar direito com ele ainda. Ele falou que era um char enemy, mas não falou qual que era. Que? Que char... Que... 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 Será que vale? Porque o seu estava 5K, cara. Sei não. Entendi. Primeiro um braço. Esse é D aqui, quanto você acha que vale? TAPML 116 na barra. Só 5% só. Quanto você daria num char desse? Vai pegar a Trap 1 dos Bones? Pode pegar. Nossa, tá com um robô aqui, cara. Sério? É. Nossa. Pega no char? Pega no char? O ML 122? 126? O ML? Nossa senhora, cara. Vamos lá, pô. Tentar deixar essas bostas aí. Nossa. Eu achei, peraí. De boa, mata aí. O Delela era 128, né? No char. Não, o Delela era 125 no char. Mas não era 124 no site. É 128, mano. Eu não tô confundindo, não. Ah, eles têm o mesmo ML, o Elder Renner. E o Delela? Se não me engano, ele falou uma vez que ele tinha 40% de um valor. Eu vou até dar uma olhada. Só. Só seis, meu filho. Mas só que daí ele ia vender o Dele e comprar, ou ele já ia fazer o Intermed e comprar? Ah. Entender. Mas então... Não, realmente. Não, se você tá falando 126, caralho, cara. Qual que é o nome do char? Ah, já tá aqui, já? Ah, eu achei que esse char aí não tava aqui, não. Não, cara. Ele mudou de nick? Não, cara. Em Hybscore tá a gente lá no começo. Ele mudou de nick, sim. Ele tá em Astero, eu acho. Ah, mudou. Rico e suave. É rico e suave o char, o que ele tá. Ah, meu Deus, né? Já tá faz tempo esse bagulho lá com o Rico. Tô perdido esse teclado aqui, velho. É, o Deleiro era 122, 125. O Reno, que era 126 ou 128? O Reno é 124. É, 124 e 128 na barra, né? Cript, Cript, Cript. Cript Follow, 128. 128. Já viu que os Onera, já prova dois Red esse ano. Os dois que teve em Onera ele provaou. 128, velho, ele bota as itens full, ele deve ficar com 159 de ML É, porque eu lembro que o Renan, 128 Se ele for 129 e bater uma full, cara, ele fica com 163 de ML Se ele bater full de 5 O Renan fica com 155 É, naquela print que ele mandou, isso aí, se eu não me engano Vai na casinha ou vai pra primeira lá embaixo? Vai jogar umas pote fora que eu tô sem cap, velho Vai pra casinha agora ou vai pra lá embaixo, no Rio? Pode fazer na casinha Pra quê? Não, não, tipo, eu curto jogar ali, tá ligado? Mas o preço é atrativo demais Eu paguei mil reais no meu, há três, quatro meses atrás Hoje, se eu for vender, eu pego uns três mil e alguma coisa E aí você vai fazer o quê? Ah, então, tipo, eu não queria voltar a jogar em N.A. por causa do fim Então, eu vou continuando ali, velho Não vou ainda não Não tô nem se jogar liso desse jeito e depois ir pra N.A. assim, é horrível Se acostuma a andar na setinha, a hora que você vai ali que você tem que ficar clicando no mapa e é horrível É, então, é a mesma coisa quando você vem pro Brasil Aqui em Celeste você tem que jogar com 140, 150, né? É, ainda dá pra andar Vamos levar eles pro sul ali, Mike, vai fazer a trap de baixo, na linha e trapa eles dois ali embaixo Ah, mas nem tem bicho aqui Aqui na esquerda tem uns três que enchem o saco, ó A galera de Celeste tá upando bem pouco, né? O cara não upa lá, não, velho Nossa O Renan tá naquele lado, tem... E aí, quando ele passa pro Medic, o Medic morre? Uhum E aí, quem que tá fazendo XP, né? É, o Sear tá indo, deve ser O P.XP, Enix, aí, tem WArts Vários caras novos lá, né? Crises antiga Peraí, 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 não vai andar Magic, Calmejo Aí, Sirton Wayne É, um dos top XP Quanto que ele tá? 630 Tá upando pra caralho, né? Ele era menos leve que a Fada, mano A Fada tá 600 e alguma coisa 610, né? 60623 Ah, não Tá tão longe, né? Esse cara foi demais, velho É Quando a gente chegou em Pacésio, level 400 Aí, né, sai do Pacésio, ele tava level 600 Ele agora, o que a gente fazia, ele faz, né? Ele que deve tocar Warzone, pega catacumbi a noite toda Eu acho que ele não toca Warzone, não Mas ele nem é Warzone de Day Não, ele só, é só XP, cara Ele só caça Ele joga de tarde e de noite, cara E agora a diferença de horários Não, agora diminuiu Porque as do horário de verão Ela diminuiu em uma hora, se não me engano Mas os gringos não caçam, mano Então é tudo pra ele Não, lá agora a gente tá com Duas, três horas de diferença dos gringos só Três horas de diferença Não, é mais É mais Eu tenho relógio no meu celular, velho Deixa eu ver o horário Polônia É sim, cara Que horas são aí, Consul? Três horas a mais que eles têm lá, velho Que horas são? É, é três horas a mais nos... É três horas, velho Ah, é porque o horário de verão lá diminuiu em uma hora E o horário de verão aqui aumenta ou aumentando em duas horas Então eu falei BR, tu mora em BR? Acho que a gente nunca não mora, não A melhor coisa que tem é o cara que ser gordo E chamar outro de gordo, velho, é muito confortante André Seu gordo É bom Alcançou Obeso Essa é ou outra coisa que Auram Sei que até ela decidiu it Tongue Essa é a A melhor coisa que eu faço E aí, tá opando um pouco, hein, irmão, mano, top 6, XP de passar, o pano mais que o Lins também, mais que o Lins, Drix, depois é Mazinho, Rolly Spartan, Darkfather, O Darkfather? Você tá zoando que esse level 400 faz mais XP? Ah, ainda deve que é 50. Mas por que que tu e o Lins tem tanta diferença entre XP, né? Ah, acho que é por causa das antes da... Imagina, rapaz. Fez 100kK mais XP que eu fiz. Tá na boost, não. Até que passearam os lados bem altos, né? Todo mundo em 500 e mais, pô. Você viu que Veludera tá tendo mais de uma transfer por dia, cara? Você viu, nos últimos 10 dias, cara, quantos char já mudou ali? Tudo de 400, 500, 450... 280... Você acha que compensa? Vocês saírem e passarem todo mundo pra lá? Mas o... O Pablin, ele sai de lá já hoje ou amanhã? Você acha? Ele vai pra Fidera? Ele vai pra Fidera? Não, vai pra Astera, depois pra Fidera. É... Ele já devia de lá pra agora, porque Morgarote tá aí na janela lá, velho. Uma dessas eu já pegava o Morgarote. Em Astera ou Fidera? Pega o Morgarote. Imagina, já pega um DVY lá, já... Já pagou as 3 transfer express que ele fez. O Great Shield. Mas o DVY é mais caro. Não, o DVY é mais caro, cara, é verdade. É? É sim, velho. Cara, o Great Shield estão comprando por 37kk aqui, console em passera. Não, não. Tem transação no Market ali por 37kk, cara. O DVY tá medindo por uns 70, né? Não, o DVY tá uns 45, 50, cara. Ah, então tá o mesmo preço que o Great Shield. Ah, o Morgarote não droppa a Thunderhammer, né? Eu acho que droppa sim. Droppa sim. Droppa sim. É verdade que o... Não tive a boa acesso também. Cara, pode me corrigir se eu estiver falando besteira. Mas acho que o Mauro Kilt já pegou Thunderhammer de... Vigado Barã, cara. Vendas antigas, cara. Se eu não me engano. Tomor que é da hora, hein? É da hora, cara? É legenda. Desculpe. Desculpe. Não, acho que isso aí eles não fazem não, cara. Porque... Já? Ah, eu tenho que digitar no YouTube aí pra ver um vídeo dele. Eu não lembro como escreve. Era assim mesmo que eu escrevi? É, sim, cara. Veja no YouTube aí. Se jogar um vídeo aí, você já acha já, cara. Ah, tem um vídeo no YouTube, ó. Do cara droppando o Thunderhammer do Morgarote. É. Droppa sim. Tem, né? Pode passar pra direita o... Pra direita? Tá. O respaldo à direita ali? É. Só responder o carinha aqui. Há um ano atrás. É, cara. Ele droppa mesmo. Se eu não me engano, era o Mauro mesmo que droppou um deles, cara. É, isso aqui é o Mauro? Ah, tá. Deixa eu ver. Tá. E aí? Tá. Olha lá, tá. Não, não tem ninguém Eu também já ouvi falado Pra Blink foi quase isso hoje Não, não tem também Os caras falavam, tá ligado? Os caras que ficavam comigo falaram que Os caras perguntavam Ah, eu tô lá, porque se eu não botar sua cara na câmera aí E assim, cara, se eu botar a câmera na minha cara aqui na Twitch No dia seguinte eu tô morto, eu acho Porra, não vai ter Tem cu, tem medo, né, patrão? Pensa, mano Mano, se ele começar nessa pira de pular de mundo em mundo Matando perú, meu Deus, os caras vai Vai atrás Vai fazer uma coisa, velho Não vai deixar barato, não Querendo ou não, chega de boca em boca, velho Sim, de boa Se tiver nome, cara Eu vou falar a verdade pra você Se tiver nome envolvido O cara consegue dar muita merda Agora Se não tiver nome envolvido, cara Isso aí é crime, né, parço? É bem... bem difícil Claro, louco Hoje em dia qualquer coisinha tá pegando tentativo de homicídio, mano Mas se não tiver nome envolvido, é meio de boa Não abre nem inquérito Mas pode ter certeza Se ele ficar nessa aí Ele vai pegar uns caras meio de... meio de... meio de... meio errado na turva, velho Esse cara vai tomar, né, não Obrigado, Cesar Vem... vem no... vem no... no portão aqui, ó Só mostrar um negócio Que eu acho que dá pra fazer Tem um esquema aqui, ó Lura os bichos aqui, ó Entendeu? Para na minha frente daí Fora que aqui tem três robôs Nossa, três? Três Pera aí, vamos matar então e sair daqui É quando não tem Dá um respawn a mais aqui O que aconteceu com o som? O LXP... o que que aconteceu? Nossa, aí sim Não atrapalhe isso aqui, ô, Michael Traz ele pra esquerda, esquerda, esquerda Acho um canto pra você atrapalhar Acho um canto aí, atrapalhar Aí Nossa, troleu Nossa, troleu Essa história aí Eu vi Dá clicão lá pra esquerda, Michael Pra ele ficar aí Pra ele ruxar Pra cá, pra cá, pra cá Pra baixo do... Desculpa, não Beleza Deita da locha nele Deixa eu dar locha nele Deixa eu dar locha nele Deixa eu dar locha nele Mas também, depois desse lugar aí É, isso aí eu fiquei sabendo Foi pesado, mano Esse LXP ainda tá em galera, ou não? Será que lá o Pablo vai? Ele já foi, eu já, velho Já teve uma tristeza com isso daí Deixa eu dar locha 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 todo mundo tem essa o endereço dele já vem o foda que o cara mora no cu do mundo né vió isso que é foda eu falei para o ciróquio lá dá uma tijolada na cabeça dele, ele não vai ciróquio lá dá uma tijolada na cabeça dele, mas ciróquio não quer e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto